Esse aqui é o pacote de artes do mês de janeiro, todas as artes que eu usei no mês de janeiro, são 18 artes, todas no formato PSD, todas as capas com as dimensões 1280x720, ideal para canal de músicas, todas editáveis para você editar com Photoshop. E aí para baixar esse pacote de artes eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, é só clicar aqui em baixar, vai vir tudo em uma pasta no formato RAR, aí é só extrair. E é só isso pessoal, qualquer dúvida, algum problema, deixe aí nos comentários e até a próxima.